Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, acompanhando nossos vídeos e tentando absorver um pouco do nosso conteúdo. Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Jório Costa, lá do povoado Fazenda Nova, Olivença, Alagoas, que é o meu povoado lá. Pra quem não sabe, eu sou natural de Alagoas, especificamente de Olivença, e ele me mandou essa camisa aqui do União Fazenda Nova. Muito obrigado Jório, tô usando aí, tá? Foi um prazer imenso aí ter recebido essa camisa. Mas então pessoal, bora lá, vamos pra um vídeo, né? A gente hoje vem trazer um assunto pra vocês aqui, pra falar sobre como identificar se a nossa ave aí, ela é infértil. Lembrando galera, que antes de chegar no infértil, vai ter alguns fatores aonde vocês tem que fazer um passo a passo, como se fosse uma pirâmide, até vocês chegarem no último estágio aí, pra vocês terem a certeza que a ave de vocês é infértil. Então, vem comigo assistir o vídeo. Bom pessoal, bora lá. É como vocês sabem aí, é muita gente mesmo, muita gente mesmo. Infelizmente, principalmente esse ano aqui, teve muito ovo branco, né? O principal motivo aí foi a mudança do clima, né? Temperatura aí muito elevada. Alguns lugares aí chegou a dar 36 graus, 40 graus, enfim. Aqui no meu criador não foi diferente, eu tive muito ovo branco sim. Mas esses ovos brancos não foram de aves infertas, tá? Foram de aves linhas reprodutivas aqui, aonde o maior problema aqui foi a baixa umidade do ar, né? Onde a gente sabe aí que a ave tem, que a temperatura do ar tem que estar entre 70 e 50 aí, né? A umidade do ar, pra que a gente possa ter também um sucesso aí na reprodução. A gente fez aqui alguns, alguns caizens aqui, né? Pra tentar resolver o problema. E graças a Deus, as próximas viadas que a gente teve aí, teve um resultado positivo. Mas bom, o que eu tenho visto bastante aí é o pessoal. Pô, Edilmar, o que eu posso fazer? Me ajuda. O meu casal, eles acasalam, acasalam, a fêmea bota e os ovos vêm branco. O que que será que é? Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o quê? Passou uma bota aqui, acho que deve ter feito um barulho aí pra vocês. Primeiramente, a gente tem que entender o quê? Como que tá esse casal? Primeiro, você tem realmente um casal, um macho e uma fêmea? Segundo, essas aves estão na idade reprodutiva, né? Aqui no Brasil a gente usa aí de, no mínimo, um ano. Lá fora do país o pessoal só coloca pra reproduzir depois de um ano e meio, né? Onde as aves já atingiram totalmente a maturidade. Se as aves são adultas, você tá com uma boa alimentação, né? O que que eu falo uma boa alimentação, galera? O básico, o que que é o básico? Um mix de qualidade pra quem dá um mix de semente. Uma extrusada, onde a gente sabe que a extrusada é a base pra alimentação das nossas calopsitas. Foram desenvolvidas pra isso, tá? E aí uma farinhada também. Casal em reprodução, tem que ter uma farinhada. Inclusive, né? Tem um vídeo meu no canal aí, como que a gente faz aí pra iniciar a reprodução. Eu vou deixar aí pra vocês, ou nos cards, né? Ou no final do vídeo. Se fez tudo isso, tá tudo ok, né? O macho, ele tá acasalando certo. Por muitas das vezes, o macho, a fêmea pede gala no fundo. E você tem uns potes lá de comida, onde o macho fica relando o rabo nos potes e não acerta croaca com croaca. O macho acasala nas costas, na cabeça, enfim. Primeiro, vocês têm que observar tudo isso. Alimentação, maturidade das aves, é um macho e uma fêmea, né? E se o macho tá acasalando certo. Beleza. Você fez tudo isso, tudo isso, e não teve um resultado, aí a gente vai pra parte de patologia. O que é patologia? Você tem que fazer exames pra testar aí se tua ave tem uma doença ou não. Onde essa doença faz com que venha ovos brancos. Na maioria das vezes aí, é a micoplasma, né? É a megabactéria, enfim. Que faz com que esses ovos venham brancos. Eu tava aqui esperando ter algum casal pra que eu pudesse fazer esse teste pra vocês. E aqui agora a gente fez e veio trazer pra você o resultado. A gente tinha um casal ama aí, onde a gente colocou até pra venda. E algumas pessoas não se interessaram, porque o macho não enchia ovos, tá? Ele teve a temporada do ano inteiro passado aqui comigo. Só veio o ovo branco. Trata super bem dos filhotes, ele e a fêmea, mas só veio o ovo branco. E eu coloquei esse casal pra venda e ninguém quis o casal, né? E não tenho que criticar. É um casal ama, não reproduz. Eles tratam, mas não reproduz. E ficou aqui um certo tempo parado na gaiola. E nesse meio tempo, a gente tinha um outro casal, que pra mim era o meu melhor casal aqui do criador. Aonde a fêmea veio a morrer, né? Vocês devem ter visto o vídeo aí, que ela morreu na minha mão. E o macho também coloquei pra venda. E por mais, né, que eu fale direto aí, galera, tomem cuidado em comprar aves adultas, aves adultas. Eu coloquei pra venda e ninguém quis. Também vocês estão certos, galera. Porém, esse macho, eu conhecia ele. Sabia que ele era um macho reprodutor, um macho que trata super bem. O que é que eu fiz? Pô, vou inverter. Vou pegar esse macho. Esse macho que não tá enchendo ovos. Vou colocar com essa fêmea. Vou tirar esse macho que não tá enchendo ovos. Vou pegar o macho meio que era reprodutor. Colocar com essa fêmea. Pra gente ver o resultado. Então agora eu vim trazer pra vocês aqui o resultado. É esse aí o pulo do gato. Pra vocês descobrirem se uma ave sua aí, ela é infertil ou não. Então vem comigo aí que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Bom, pessoal. Não sei se vocês lembram aí. A gente tem aqui na gaiola o macho bochecha pastel. Onde ele é do Maza, né? Logo, logo, se Deus quiser, eu vou tá mandando. Esse aqui é um macho cinza. PP de gelotique. Que esse ano, se Deus quiser, a gente coloca com a fêmea dele. Pra aí tirar os filhotes e ver se ele é portador. E esse aqui é aquele macho, tá, galera? O macho que pra mim ele é infertil. Por que que ele é infertil? Eu tirei o ano passado com ele aí, três linhadas. Todos os ovos brancos. Esse ano mais um aneado e todos os ovos brancos. Não sei se vocês lembram que eu fiz até um vídeo pra falar, né? Que eu queria um casal que tirasse lutino, tá, fundo amarelo. Por isso que eu peguei o macho fundo amarelo e coloquei com essa fêmea lutino. Já que eu sabia que ele era portador de hino, né? E aí, já tinha me dado fêmeas lutino. E aí, eu tinha a probabilidade de tirar filhotes lutino fundo amarelo, né? Tanto macho quanto fêmea. Lembrando que a gente não indica, né, galera? Fazer esse cruzamento aí de fundo amarelo com fundo branco. Por conta de perder em diluição de bochecha. Mas a gente fez esse cruzamento visando tirar os lutinos. E também pra trazer um vídeo pra vocês falando sobre esse macho. Que se realmente ele era infertil ou não. Agora, galera, então vamos lá, né? Eu vou abrir aqui o ninho pra vocês. E vamos ver se o meu projeto aí, né? Se concretizou. Se realmente aquele macho é infertil ou não. Bom, galera, tô aqui abrindo o ninho. Né? O macho ali, ele saiu. Tava... Tava chocando, mas saiu. Bom, pessoal. Tá aqui, tá? Os meus dois projetos se concretizou. Por quê? Olha só, galera. Tem dois filhotes lutino. Né? Se vocês forem lá no outro vídeo e ver, eu falo que eu queria esse casal pra tirar filhote lutino. Tem dois filhotes lutino fundo amarelo. Esse aqui, fundo branco, ele não é lutino, tá? Ele é um fulvo cinzento, porém é do outro casal meu. Da fêmea bochecha pastel portadora de fulvo cinzento. E do macho fulvo cinzento, fundo branco. Então, esse não é deles. Porém, galera, eles... A fêmea botou quatro ovos e nasceu os quatro, tá? Como eu faço manejo de ovos, os outros dois filhotes estão no casal e no outro casal. E pra minha surpresa, galera, foram quatro lutinos. Tá? Eu vou mostrar pra vocês o casal pra que vocês entendam. Então, com isso, né? Os meus dois projetos se concretizou de uma vez. Porque olha aqui o macho, um macho lindo que eu disponibilizei pra comprar e ninguém quis. Agora não adianta mais ninguém querer me comprar ele. Tô muito feliz. Porque ele realizou meus dois projetos. Que é o quê? Eu tirar filhotes lutino, macho e fêmea, né? E eles me deram quatro filhotes. Quatro lutinos. E comprovou pra mim aqui que esse macho é infertil. Aí, Dilma, mas você fez exame pra ver se ele tem doenças? Não, galera. Eu não fiz exames pra ver se ele tem doenças, tá? Que a gente nunca fez exame nas nossas águas. Eu não tenho por que mentir. Mas eu acredito que tá concretizado que essa águia, ela é infertil, né? E ela não presta pra reprodução. Ela até presta aí pra tratar de filhotes, mas não pra reprodução, galera. Então, bora lá que eu vou pra o finalmente do vídeo pra vocês. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Se confirmou aí que a gente tem um macho fundo branco infertil, né? E que o nosso machinho que a gente colocou pra tirar lutino fundo amarelo aí, tanto o macho quanto a fêmea também, nos trouxe um bom resultado, já que nos deu quatro filhotes. Acredito que eu não vou ter nenhum problema aqui pra eles tratarem dos filhotes, porque esse macho, ele é muito bom, a fêmea também. Eles, acredito que já formaram o casal certinho, como vocês viram lá os papinhos dos filhotes, né? Já tão aí com um pouco de comida. Então, eu trouxe pra vocês aí que, graças a Deus, a gente teve sucesso em dois projetos de uma vez só. Então, galera, é isso, tá? Você quer descobrir se tua ave aí, ela é infertil, né? Depois que você fizer tudo isso que eu falei, troque macho por fêmea, faça uma inversão, que daí se você já tem um macho galador e coloca com a fêmea, se vier ovos cheios, quer dizer que o problema era do macho. E se vier, persistir, vir ovos brancos, quer dizer que o problema é da fêmea. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse aí, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram aí do nosso vídeo, tá chegando agora, vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário que tá achando aí, pra que mais e mais pessoas consigam aí tá tendo acesso ao nosso conteúdo. Heitor, vem cá, vem dar um tchau pra galera. Vou trazer o meu filho aqui, que nunca mais apareceu, pra dar um tchau pra vocês. Vem cá, dá um tchauzinho. Tchau! Fala tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu tô fazendo bolha. Eu tô fazendo bola. Beleza, galera? Valeu, obrigado.